E aí Clarinha, lá vem mais uma do Trio Pesadelo. Era finalzinho de plantão quando o telefone tocou e o delegado já sem paciência a atendeu. Alô, é da delegacia? Não, não, minha senhora. Aqui é da boate gay. É claro que é da delegacia. Trigésimo sétimo DP, delegado falando. Seu delegado, meu marido saiu ontem pra buscar arroz e café e até agora não voltou. O que eu faço? Sei lá, minha senhora. Faz macarrão, ué. Mas, seu delegado, eu tô escutando os barulhos aqui. Acho que tem ladrão aqui em casa. Dona, a senhora é muito chata. Aqui na delegacia tem mais de 50 e nem por isso eu fico ligando pros outros pra deixar o saco. Mas, doutor, é que aqui do lado de casa tem um monte de gente morta. Vixe, minha senhora. Por que não me falou antes? É casa de urgência mesmo. Já vou mandar as viaturas. Onde a senhora mora? Ah, seu doutor, eu moro aqui do lado do dmitério. Ah, filha da p***. Sua louca. Tá me tirando do sério? Final de noite. Ah, filha da p***. Tchau, tchau.